Eu vou jogar na linha hoje, vamos ver o que vai dar Eu fui! Eu vou jogar na linha agora Eu vou jogar no chão 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 Tem mais aqui Eu vou jogar no chão Boa! Boa! Vai! Boa demais Ele está me Aqui Ah 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fim um pé ali, ah! Vai, 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 vai! É malo, viado! Boa tarde. É bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Aqui é o güle. Para, para. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Boa Conti Boa 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 O que é isso? Eu peguei, pai Top, raialas O crescimento é raialas Tô com o jogo ralado Por isso que eu joguei na linha hoje Fiz nada Deixa o like no goleiro Everton É isso aí, deixa o like, sigam ele